Vamos falar sobre o projeto de pesquisa? O projeto de pesquisa, ele é essencial. Muita gente não entende, eu respondo muitas questões na minha página, aqui no YouTube, das pessoas que não entendem muito bem qual é a função do projeto de pesquisa. Ou, principalmente, a diferença entre o projeto de pesquisa e o trabalho que você vai entregar, seja monografia, seja artigo, seja relatório, enfim, não importa. O projeto de pesquisa, imagina uma casa, tá? Você está vendo aqui essa imagem fantástica dessas duas casas. Eu pergunto, qual planejamento foi feito para essas duas casas? Quando a gente faz um projeto de pesquisa, o que nós estamos fazendo é um planejamento. Então, este planejamento é o projeto. Primeiro, nós construímos o planejamento da casa. Nós acertamos o que nós vamos fazer, o que vai precisar fazer, quais os cômodos que eu vou construir, quanto que eu vou gastar, os materiais. Depois a gente executa o projeto. Então, o projeto de pesquisa é o desenho da casa. E a construção da casa em si é a sua pesquisa, é o seu trabalho. Quando você terminar o seu trabalho, a sua pesquisa, aí você vai apresentar ele ou em forma de artigo, ou em forma de monografia, ou dissertação, ou tese. Aí depende do curso que você está fazendo, depende do objetivo, do projeto que você vai fazer. O projeto de pesquisa, ele tem algumas finalidades. A primeira finalidade, eu já falei, que é uma atividade de planejamento, é quando você vai se planejar para poder executar lá na frente. Por isso que até, usando o verbo, nós colocamos no futuro, porque nós ainda vamos fazer. Esse é um detalhe importante. Outro detalhe importante do seu projeto é solicitar financiamento. Então, se você está numa pós-graduação, como num mestrado, num doutorado, você, possivelmente, vai pedir o financiamento para uma agência de fomento à pesquisa, como a FAPESP, a FAPERG, a FAPEP, enfim, agências de fomento à pesquisa, para que ela possa financiar o seu trabalho. Então, isso também é outra função do projeto de pesquisa. Uma coisa que andam me procurando muito é a respeito do ingresso no mestrado. Então, o projeto de pesquisa, ele é um dos itens que precisa para o ingresso no mestrado. Bom, qual que é a proposta de hoje? Eu vou trazer um projeto de pesquisa para que nós possamos construí-los juntos. Afinal de contas, eu também tenho uma pós-graduação que eu estou fazendo, né? E nessa pós-graduação, eu preciso entregar o meu projeto de pesquisa. Então, eu vou fazer uso do meu tema, eu vou fazer uso do que eu pretendo colocar, e eu vou construir com vocês aqui esse projeto de pesquisa. Para eu fazer esse projeto de pesquisa, quem acompanha o meu canal sabe que eu disponibilizei, junto com o professor Fábio, a gente disponibilizou um template já formatado nas normas da BNT, então é só você baixar ele e escrever por cima. O link também está nas descrições do vídeo, está escrito lá o projeto de pesquisa para baixar, você vai clicar nele, e aí você baixa o seu projeto de pesquisa já formatado. Como eu já tenho o meu aqui, eu já baixei o meu aqui, então, baixou o projeto de pesquisa, você vai completar ele aqui com o seu nome, então observe que ele já está formatado, dentro do padrão ABNT, e aí você vai colocar lá o nome da sua faculdade. Por exemplo, a minha é Universidade Federal do ABC. E aí o curso, especialização, você só vai iluminar ele aqui, colocar o seu nome, o título do projeto, então, eu tenho um tema, eu tenho um título que é provisório, porque afinal de contas eu estou construindo o rascunho, e esse é o primeiro passo, construir o rascunho, para depois você ir afinando, para depois você ir colocando as informações que lhe interessa. Então, a grosso modo, eu não tenho um título fechado ainda, mas vai ser algo em torno de análise sobre a privatização das creches, o município, de barulhos, entre 2017 e 2020. Alguma coisa nesse sentido, é o tema que eu escolhi, é o tema que eu vou debater em cima dele. Então, aqui, só dar uma arrumadinha, 2020, aqui repete, já tem a folha de rosto, repete aqui o título, e aí você vai escrever aqui, projeto de pesquisa, apresentado ao curso de especialização, em história, educação, sociedade, da faculdade, da Universidade Federal do ABC, como requisito, tal, e o nome da sua orientadora. Se você estiver fazendo um projeto de pesquisa para o mestrado, você vai colocar de acordo com a análise do, de acordo com o que tem no edital. Aqui no sumário, eu não vou mexer em nada, tá, porque ele já está no modo automático. Então, depois eu atualizo ele. O tema, então vamos para a construção do projeto em si. A primeira coisa que tem aqui, é o tema. E o tema, você pode colocar também como introdução, aí depende do edital, depende das normas da sua faculdade, né, então o tema. Aqui eu vou explicar de uma forma clara, objetiva, aí delimitando, sobre o que que se trata o meu trabalho. Qual é o tema do meu trabalho? Então, eu vou selecionar o assunto que eu quero, aquilo que eu vou trabalhar, eu vou afunilar o objeto de estudo, eu vou colocar, eu vou delimitar o meu objeto de estudo, e estou apresentando ele. É um texto curto, é um texto entre 100, 200 palavras, 300, no máximo, não é um texto muito longo, porque depois a gente vai se desdobrar para poder preencher ele. Lembrando que esse template, ele já tem aqui o link para vários vídeos com passo a passo, para se você não escolheu o seu tema, se você está com dúvida em relação ao seu tema, tem várias estratégias que a gente indica, para você escolher o seu tema. Então, aqui eu vou apresentar o meu tema. Então, o que que eu vou escrever no meu tema? Eu vou falar, por exemplo, eu vou explicar um pouco sobre o sistema neoliberal, eu vou explicar um pouco sobre a privatização, então, eu vou falar um pouquinho sobre o neoliberalismo, eu vou colocar em tópicos, porque eu não vou esquecer. E é claro, se eu for escrever isso aqui com vocês, vai ser uma live de três ou quatro horas e eu acho que não rola. Mas eu vou colocar tópicos do que eu devo dissertar, como eu devo dissertar. Então, eu tenho que falar sobre o neoliberalismo, eu tenho que falar sobre o que é a privatização na educação, eu vou falar um pouco sobre a responsabilidade do poder público com a educação. Então, são itens que eu vou ter que desenvolver depois para apresentar, para introduzir o meu tema no projeto. Depois disso, vem o problema. Então, o problema da pesquisa, obviamente que ele está relacionado com o tema que eu desenvolvi. Então, qual que é o problema da pesquisa? Então, aqui tem um vídeo explicando especificamente sobre o que é o problema. E aqui, a redação, ela tem que ser contextualizada. Então, eu vou apresentar um problema concreto. Então, eu vou falar, por exemplo, sobre o déficit de vagas nas creches no município de Guarulhos. Eu vou falar sobre a transição ideológica. Então, vamos lá. Então, o déficit de vagas nas creches em Guarulhos. Óbvio que não é um problema só de Guarulhos, mas é o meu objeto de estudo. Eu vou falar, eu preciso retomar a questão da responsabilidade do poder público com as creches, inclusive, do ponto de vista legal. Eu vou falar sobre a alternativa. Então, essa alternativa é onde entra a privatização, seja através de Voucher ou seja através de Chartner. São formas de privatização que aqui em Guarulhos a gente vai chamar de rede parceira. Então, são as creches conveniadas. e eu vou apresentar o problema. Ora, qual é o problema? O problema, eu tenho problemas, por exemplo, na questão do salário dos professores. Eu tenho problemas, e aí eu não posso generalizar de forma alguma, mas para isso eu vou fazer uso da pesquisa. Eu tenho problema, e aí eu não estou falando que em Guarulhos acontece isso, tá? Até porque tudo que eu disser aqui eu tenho que ser provado. Então, a questão do salário dos professores, que é bem diferente de um funcionário público concursado, a questão da demissão, que ela, é outra concepção, é outra estrutura, tem a questão de coleguismo. Como assim coleguismo? Meu amigo, sei lá, vamos por, eu sou vereador, e o meu primo monta uma creche conveniada, e ali eu consigo fazer com que o meu primo tenha uma creche conveniada, crie uma organização não governamental, crie, né? Então, eu vou trazer para uma discussão política, tá? A minha discussão aqui é dentro da educação política. Então, eu não vou entrar em outras questões, eu vou me focar na questão política. Então, eu vou apresentar este problema, tá? Se tem déficit, eu deveria construir mais creches. Só que uma opção entre aspas mais barata é terceirizar. e essa onda de terceirizar é uma onda após anos 90, e aí eu não vou dar aula sobre isso, não é o objetivo da live, mas eu vou contar, eu preciso contar, eu preciso escrever o problema que eu estou observando e quais são os impactos disso para a educação, tá? Então, eu vou trazer um, eu vou tentar trazer essa contextualização. depois que eu escrevi o problema, aí eu vou para o objetivo, tá? Então, meu objetivo geral, então, é o máximo de onde eu quero chegar, tá? Então, eu quero chegar justamente na compreensão, eu quero compreender como se dá o desenvolvimento do pensamento neoliberal diante da privatização das creches no município de Guarulhos e seus impactos na educação, tá? E seus impactos na educação, tá amplo? Primeira coisa, tá? Porque são vários impactos. Quais impactos? Que tipo de impacto a gente está falando? A gente está falando de impacto na qualidade da educação? Talvez eu não consiga ter pernas para pesquisar isso, então eu vou deixar aqui porque isso está abstrato, tá? Eu posso direcionar o trabalho para os seus impactos não na educação, mas nas condições trabalhistas dos profissionais da educação? Pode ser? É uma possibilidade. Então eu preciso pensar aqui no objetivo geral, mas não é porque ele é geral que ele tem que ser amplo. Eu não posso dar margens para múltiplas interpretações, por isso que o objetivo geral, ele tem que ser bem focado, tá? Então eu não posso colocar no abstrato seus impactos, tá? Tudo bem que eu já delimitei aqui, neste exemplo, não significa que vai ser assim quando eu concluir o meu projeto, mas, sei lá, os seus impactos nas condições trabalhistas, pode ser, vamos fechar com esse daqui, depois se precisar, obviamente, com mais calma, eu tenho que fazer uma leitura. Os objetivos específicos são os passos para eu chegar ao objetivo geral, tá? Então eu preciso listar, eu preciso fazer aqui uma lista de verbos, eu preciso fazer uma lista de verbos que vai me permitir chegar ao objetivo geral, assim como a aula da semana passada, que não foi uma live, que está no canal, uma aula só sobre objetivos geral e específicos. Lembrando que o objetivo geral é um, tá? Então eu não tenho objetivos gerais, eu tenho um objetivo geral e vários objetivos específicos. Então eu vou analisar as diferentes concepções de privatização da educação no contexto brasileiro, é, no contexto brasileiro, porque se eu colocar no contexto internacional, isso também acaba se tornando bem amplo, ainda que eu tenha que fazer uma apresentação, eu tenha que fazer uma introdução a respeito disso quando eu for escrever os capítulos. identificar as formas de privatização aplicadas em Guarulhos entre 2017 e 2020, e eu já vou explicar o porquê disso, que aliás, explicar o porquê disso é algo que vai vir na justificativa um pouco mais adiante. Comparar as condições, não, não são as condições, eu vou comparar, me fugiu a palavra, eu vou escrever condições, mas não são condições, as condições trabalhistas dos professores que são funcionários concursados e as creches conveniadas. É uma etapa do meu trabalho. Identificar a quantidade de vagas oferecidas neste período. Vou precisar também identificar a quantidade de escolas criadas neste período. Então, eu vou listar aqui todos os passos para eu chegar ao objetivo geral, até eu ficar satisfeito com este objetivo geral. são quantos objetivos? Depende do seu trabalho, depende da complexidade do seu trabalho. Se você vai fazer um trabalho só de revisão bibliográfica, então você não precisa de cinco, seis objetivos específicos. Se você vai fazer uma pesquisa aplicada, uma pesquisa de campo, uma pesquisa descritiva, então você precisa listar eles aqui. Agora, você não vai colocar vinte, trinta objetivos específicos, porque isso já não cabe. Então, de repente, um sete ou oito objetivos específicos, se é um mestrado, se é um doutorado, ok, é aceitável. Então, vamos lá. A justificativa, a justificativa é a relevância do seu trabalho, é a relevância do seu trabalho e não a relevância do tema. A relevância do tema, você já colocou isso na introdução ou na explicação sobre o tema. agora, você vai falar sobre a relevância do seu trabalho. Então, a justifica a relevância científica e social. Então, tem até o passo a passo aqui. Primeiro, retoma uma breve exposição sobre a origem do tema. Então, como surgiu a ideia de pesquisar? Então, a pesquisa sobre este tema proposto deu-se início logo após as eleições de 2016 em que um candidato com tendência liberal venceu as eleições. Diante de suas propostas estava a de ampliar a quantidade de vagas em creches mediante a parceria com instituições privadas. e aí eu sigo explicando como é que eu me motivei, o que me motivou a pensar neste tema. Depois que eu falar sobre isso, depois que eu falar sobre isso, eu vou apresentar um breve relato de informações gerais sobre o tema. Então, eu vou continuar escrevendo que no decorrer dos quatro anos de mandato foi observado a parceria com diferentes escolas em nenhum momento, se falou sobre criação, construção de creches, e aí eu vou discutindo sobre isso. E, por fim, a importância da pesquisa para o pesquisador, ou seja, para mim, e para os membros envolvidos no cenário pesquisado ou na comunidade. Então, qual é a contribuição qual é a contribuição que eu vou dar, inclusive, para a ciência? Então, é um fenômeno novo no Brasil, é um fenômeno que ainda não foi muito bem estudado, então, essa é a relevância científica do meu trabalho, é contribuir com a literatura a respeito dessa, desse tema, é poder trazer a discussão a respeito das condições de trabalho, a comparação entre o que é mais viável ou menos viável, então, eu vou dissertar nesse sentido de trazer uma maior relevância para o meu tema, essa é a justificativa, é por que o meu projeto de pesquisa é importante. Depois, eu vou para hipóteses. A hipótese, ela é uma afirmação temporária, não é um achismo, eu não gosto da palavra achismo, mas o que eu acho, apesar de eu acabar de falar que não é um achismo, mas o que eu entendo, o que eu penso que está relacionado com o problema, como que eu posso resolver este problema ou como que poderia resolver este problema. Então, eu entendo, dentro do meu tema, eu entendo que a privatização é uma forma de economia. Por que é uma forma de economia? E aí, eu vou explicar, eu vou explicar, por exemplo, que os funcionários das cooperativas, das conveniadas, eles têm um salário menor do que o funcionário público. O que mais? Eu entendo que dentro de uma concepção neoliberal, o lucro da iniciativa privada é mais importante do que a manutenção da qualidade do ensino público. Então, isso eu vou colocar na hipótese. Isso são coisas que estão no campo hipotético. Estou fazendo uma afirmação temporária, não estou acusando nada de ninguém. Estou fazendo uma afirmação temporária que depois, no decorrer da pesquisa, quando estiver construindo a casa, no decorrer da pesquisa, aí eu vou poder analisar e verificar se essa hipótese é verdadeira ou falsa. Então, perguntas norteadoras são perguntas que vão nortear o meu trabalho. Então, uma pergunta, por exemplo, vou colocar um exemplo de pergunta aqui. Será que a terceirização das creches é mais barata do que ter as escolas da rede municipal? É uma pergunta que eu vou ter que responder na minha pesquisa. Olha como está ligado, eu gostaria que vocês observassem agora o seguinte, essa pergunta que eu fiz, ela está ligada com o meu objetivo específico. Então, principalmente aqui, na análise das formas de privatização, as condições trabalhistas, de repente eu poderia até colocar aqui, comparar as vantagens e desvantagens das manutenção financeira das creches municipais e conveniadas. Ainda que está meio abstrato, mas, por que eu estou falando isso? Porque eu fiz um levantamento rápido hoje e dentro da educação nós temos o custo qualidade de aluno. o custo qualidade de aluno, ele me indica quanto custa um aluno da rede pública, quanto que o governo precisa investir neste aluno. Isso não significa que é o quanto ele investe, ainda que tenha uma legislação, uma discussão sobre isso, que eu vou precisar levantar. Mas se eu estiver muito enganado, o custo qualidade de aluno da educação infantil aqui em Guarulhos, nossa, me fugiu agora o valor, mas está em torno de sete, acho que sete ou oito mil reais por ano, tá? Deixar bem claro, por ano. E eu vi na, eu vi na, no diário oficial que um aluno da creche, ele custa duzentos e cinquenta e três reais por mês. ou seja, isso vai dar três mil e trinta e seis reais para uma creche conveniada, enquanto que na rede pública, ele gastaria sete mil reais por ano. Então, basicamente é metade, né, basicamente metade. Isso por aluno. Aí você imagina uma rede grande, uma grande quantidade de escolas, uma grande quantidade de professoras, o quanto que isso economiza para os cofres públicos. E isso é bom ou isso é ruim? É uma discussão que não cabe aqui, eu tô apenas fazendo o projeto. Se eu realmente executar esse projeto, né, é o que eu gostaria muito, mas se eu executar esse projeto, depois quando eu publicar, pode ter certeza que vocês vão poder ler. Tá? Então, eu vou criar essas perguntas que vão me nortear o trabalho, e todo o meu trabalho que eu desenvolver vai ser com base nas respostas dessa pergunta. Então, eu vou procurar meios de respondê-la. Nunca com base em achismo. E aí vem a fundamentação teórica. Na fundamentação teórica, eu vou pegar o que a literatura fala sobre isso. Então, no projeto de pesquisa, eu vou utilizar aí umas duas ou três páginas para fazer uma revisão bibliográfica explicando sobre isso. Então, é um momento, por exemplo, que eu vou pegar alguns livros que eu já tenho. Então, eu tenho aqui Escola, Estado e Sociedade da Bárbara Freitag, Política, Participação e Governo nas Escolas, é outro livro que eu vou usar, Pedagogia da Exclusão do Pablo Gentili, que é outro livro que eu vou usar. E esses são só os três primeiros que vai me ajudar a introduzir aqui o meu trabalho. Além disso, tem os artigos que eu vou pesquisar. Então, eu vou mostrar aqui para vocês o seguinte. Eu vou fazer a leitura dos capítulos que me interessam, que tem a ver com o meu tema, vou fazer o fichamento dessas informações, vou transcrevê-las aqui e depois eu vou dar o tratamento, transformando isso num texto argumentativo, num texto argumentativo, dissertativo, em que eu vou apresentando esses autores que eu vou colocando eles para conversar. Então, aqui eu vou começar a escrever e aí eu coloco lá, por exemplo, as concepções neoliberais de educação surgiram no contexto brasileiro após os anos 1990. Ponto. Dentro das... Bom, então vamos falar sobre o que é a concepção neoliberal. A concepção eu tenho que explicar o que é, né? Nossa, escrevi. Neoliberal é aquela em que o poder público diminui sua responsabilidade sobre a sociedade e lança para o setor privado. Eu estou escrevendo isso de cabeça, mas isso não são vozes da minha cabeça. Isso é uma leitura, é uma interpretação que eu encontrei nesse livro. Então, esse livro aqui, ele é de... Esse livro aqui é de 95. Então, quem que falou isso? Aí eu vou fazer a citação indireta. eu não estou copiando do autor, eu estou fazendo a citação indireta. Aí as formas de citação, direta, indireta, a PUD, né? Isso também tem uma playlist aqui só sobre citações. Se eu for utilizar a legislação, por exemplo, segundo a lei de diretrizes e bases da educação nacional, a lei 9394 de 1996, o poder público pode realizar parcerias público privadas, etc, etc. Tá? Beleza. Aí eu estou explicando o que está na legislação. Quem disse isso? Brasil 1996, porque eu estou referenciando uma legislação. E aí eu sigo. Ah, eu vou colocando, eu vou escrevendo, vou apresentando os autores, vou pegando os artigos. Então, só para mostrar uma forma de organização, eu tenho uma pasta dentro do meu computador da faculdade, dentro da pasta da faculdade eu tenho as disciplinas, e aqui eu já criei a pasta TCC. Dentro da pasta da pasta TCC, tem aqui o projeto de pesquisa, e eu criei a pasta referência. Dentro da pasta da pasta de referências, eu tenho alguns editais que eu já levantei do município de Guarulhos para analisar, e artigos. Por enquanto, tem só três. Por quê? Porque eu estou começando agora. Então, eu vou pesquisar mais. Eu vou precisar fazer uma pesquisa, então eu vou pegar lá um modo mais rápido de fazer a pesquisa. Eu vou entrar aqui no Google Acadêmico, e no Google Acadêmico, eu vou afunilar ao máximo a minha pesquisa. Isso se a página abrir. Aliás, eu fiz um vídeo algum tempo atrás falando sobre essa questão da pesquisa otimizada. Então, eu vou falar aqui sobre a privatização de testes no Brasil. E vamos ver o que vai sair. Então, está vendo? Então, eu tenho alguns artigos aqui. Eu tenho 13.700 resultados. É claro que eu não vou fazer essa análise de um por um, mas eu vou escolher alguns. Então, vamos supor que esse daqui me interessou. Eu abro ele numa outra guia. Eu abro ele numa outra guia. E aí, está aqui o artigo. Se esse artigo me interessar, então eu vou dar uma lida, eu vou correr os olhos, porque este não é o momento de analisar artigo e está ok. Esse trabalho me interessa. Eu vou salvá-lo. E aí, onde eu vou salvá-lo? Eu vou salvá-lo dentro da minha pasta da faculdade, para não virar uma bagunça a minha... Então, aqui, artigos. Adrião, aliás, eu até já baixei esse artigo, e eu sempre salvo ele com o sobrenome do autor. Isso é muito importante, porque isso daqui com o tempo, agora só tem três, mas ele vai chegar a 30, no mínimo. E aí, eu vou ter que fazer uma análise sobre eles. Para não ficar tudo bagunçado, então eu salvo aqui, sempre com o nome do autor e o ano de publicação. Então, eu vou pegar essas referências, vou fazer a leitura, vou fazer o fichamento, e eu vou construindo a fundamentação teórica. essa fundamentação teórica, ela vai ter ali mais ou menos uma, duas páginas, duas páginas e meia, não mais do que isso, tá? Porque a função da fundamentação teórica é apresentar o que alguns autores já tratam sobre o seu tema. Se você vai fazer o projeto de mestrado, e isso a gente vai discutir na semana do mestrado, junto com o Fábio, os dois vão debater sobre isso, é importante que você varie a literatura entre os clássicos, algumas literaturas intermediárias, e o que está sendo publicado de forma mais moderna, pegar a publicação de 2020, 2019, mas os clássicos também são importantes, isso mostra o quanto você tem de embasamento. Então, expliquei a fundamentação teórica, maravilha. Aqui no template que você baixou, tem vários materiais também que vão ajudar, e aí vem a metodologia. A metodologia é o passo a passo que eu vou seguir para realizar a pesquisa. Então, eu listei lá os objetivos geral, os objetivos específicos. Agora, eu vou explicar como, como que eu vou desenvolver os objetivos específicos. Então, eu vou escrever essa pesquisa, é uma pesquisa de revisão bibliográfica, é uma pesquisa que eu vou fazer, eu vou fazer uso da análise documental, então, levantar, eu vou levantar a diária oficial, eu vou fazer a análise sobre esses documentos. A metodologia deste projeto, eu até já tenho escrito. Eu vou mostrar de forma bem rápida para vocês, porque foi uma atividade que eu tive que apresentar. pegar aqui a parte da metodologia para mostrar para vocês. Aliás, estou usando o mesmo template para construir o meu trabalho, que eu vou submeter a análise da faculdade. Ó, a metodologia. O arcabouço teórico deste trabalho se dará pela pesquisa bibliográfica, que são dados secundários, em que será pesquisado, compilado, analisado e interpretado criticamente a literatura nacional e internacional sobre as diferentes formas de privatização da escola. Nesse sentido, a pesquisa bibliográfica fornecerá dados e informações relevantes para a fundamentação teórica. Então, eu estou explicando que eu vou fazer a leitura bibliográfica para melhorar o embasamento teórico do trabalho. Para atingir os objetivos propostos nessa pesquisa, eu vou fazer a pesquisa documental, isto é, a pesquisa que tem como base a coleta de dados e a análise de documentos. Quem é que explica sobre isso? Marconi e Lacatos, 2002. Os documentos a serem compilados são classificados como dados primários, uma vez que vai se coletar informações do diário oficial do município e dos demais meios de comunicação oficial da prefeitura. Então, eu estou explicando como eu vou fazer o trabalho. E aí, eu estou dando uma fundamentação teórica a respeito do que é a análise de documento, que é uma categoria de pesquisa. E aí, eu venho explicando. Para fim de elucidação de conceitos, a pesquisa bibliográfica, a pesquisa documental se diferenciam na sua tipologia. Então, eu trago essa discussão de qual é a diferença entre a pesquisa bibliográfica e a pesquisa documental. E aí, eu vou escrevendo de acordo com os autores. E aí, depois, eu trago outra discussão aqui, uma citação de citação. A pesquisa bibliográfica e a documental se diferenciam. O documento, nesse sentido, e aí, eu vou explicando, vou falando mais sobre a importância da pesquisa documental. Então, as informações necessárias com o olhar investigativo para a coleta de dados pelo Diário Oficial serão analisadas as páginas da Secretaria Municipal. Muito bem. Então, eu expliquei como eu vou fazer essa pesquisa. No template que você baixou, você vai ver que já tem várias categorias aqui. Então, isso daqui eu não vou usar. Então, é só excluir. O que eu não vou usar, você pode excluir no template. Pode não, deve. Você deve excluir no template. Depois da, depois da, da metodologia, aí vai vir os custeios. O custeio, ele é importante porque você precisa fazer um planejamento. Tem pesquisa que você, tem pesquisa que você gasta dinheiro. Por exemplo, para esta pesquisa, para esta pesquisa, o custeio se dará diante da aquisição de livros. Só isso que eu vou gastar. Pronto. Para isso, apresenta-se a tabela abaixo. Então, eu não tenho nenhuma pesquisa ainda, mas vamos supor que eu vou precisar comprar aí uns três, quatro livros. Então, eu vou listar esses livros aqui, eu faço um quadro, da mesma forma que está aqui. Coloco o valor dele e explico da onde vai vir esse dinheiro. Eu vou pedir financiamento? Vai ser com recursos próprios? Então, eu estou prevendo gastar um orçamento aí de 300, 350 reais para adquirir esses livros. E aí, eu vou explicar de onde vai vir o dinheiro. Ou então, simplesmente, você coloca custeio para a realização deste projeto, não está previsto custos. Fechou. Mas aí, você tem que mencionar os custeios. Se você vai fazer um mestrado, provavelmente, você vai ter que fazer algum tipo de pesquisa e sempre tem custos. Por mais que você vai aplicar na sua própria escola, tem deslocamento, tem combustível, tem impressão de material, então, tudo isso é custo, tem que ser listado. E o cronograma? Então, por fim, o cronograma que já está aqui, este cronograma, você só vai preencher de acordo com o que você vai fazer. então, eu vou desenvolver esse trabalho em 2021 e 2022. Então, eu tenho dois anos para fazer esse trabalho. E aqui, eu vou organizar por bimestre, por trimestre. Então, colocar aqui primeiro trimestre. e aí aqui eu vou colocar segundo trimestre, terceiro trimestre, eu só vou organizar isso de acordo com o meu planejamento. E eu vou marcar o xizinho aqui, pesquisa bibliográfica, então, a pesquisa de documentos, durante quanto tempo eu vou fazer isso? Eu não vou fazer pesquisa de campo. quanto tempo eu vou demorar para analisar esses resultados, para integrar esses dados, definir os capítulos, aí vem a produção, se é monografia, se é artigo, quanto tempo eu vou demorar para escrever, eu preciso deixar pelo menos aqui um ou dois meses para fazer uma revisão bem legal, e aí a entrega final. Então, eu vou montar esse cronograma aqui de acordo com o tempo que eu tenho. E, por fim, as referências. As referências, eu vou utilizar as referências que eu usei na fundamentação teórica. Então, eu vou listar elas em ordem de... Eu vou listar elas em ordem alfabética, pelo sobrenome do primeiro autor. É que aqui só tem duas, porque eu só usei duas. Mas se eu usar outras dissertações, outras teses, outros artigos, outros livros, para cada um dessa categoria literária, tem um modelo da BNT, de acordo com a NBR 6023 de 2018. E aí, aqui no final, no final, tem... tem links com vídeo, e aí cada vídeo é um documento específico, que isso daqui é uma parte mais chatinha. Por isso que, assim, usou, já monta aqui. Não guarda para depois, não deixa para a última hora, não deixa para o último dia. Usou uma referência na literatura, já monta aqui. Usou uma referência na literatura, já monta aqui. Tudo bem? E se você for usar apêndices ou anexos, aí eles vão vir aqui no final. Se você não for utilizar, aí você retira. Para a construção desse projeto, muito provavelmente eu vá colocar alguma coisa do diário oficial, porque eu já tenho um levantamento prévio. Então, aí eu vou colocar como os anexos, que são os documentos que não foram elaborados por mim, então, no caso, diário oficial, e vou colocar eles aqui. Talvez eu use isso. Por isso que eu não vou excluir isso agora. Terminou o trabalho? Terminou de fazer? Aí é só arrumar. É só arrumar aqui o sumário. Para eu arrumar o sumário, eu vou clicar com o botão direito e vou mandar atualizar o campo. Automaticamente, tudo que eu tirei da metodologia, ele já saiu daqui. Quer ver? Vou voltar para você ver. Está vendo? Eu tenho pesquisa bibliográfica, documental, pesquisa de campo, análise de dados, tudo isso eu tirei do projeto. E a paginação. Eu vou mandar ele atualizar. E aí, ele já atualizou o número de página e atualizou todos os capítulos. Então, a ideia aqui era justamente trazer essa discussão a respeito do passo a passo do projeto de pesquisa. Porque muita gente me pergunta, muita gente tem dúvida e conforme eu fui escrevendo, conforme eu fui mostrando, eu fui procurando demonstrar na prática como que eu oriento a construção do projeto com um projeto que eu vou ter que fazer. E se você tiver problema com seu TCC de graduação, tccagoravai.com barra aprovado, em que o professor Fábio e eu fazemos a orientação, a orientação do seu TCC e tccagoravai.com barra pós, que aí é uma orientação individual, não é igual nós vamos fazer na semana da pós-graduação, é uma orientação individual para quem quer entrar no mestrado. meu muito obrigado, muito obrigado mesmo de coração, daqui a pouco eu tenho reunião com o Fábio novamente e nos vemos nos próximos vídeos, valeu, um beijo no coração de todos vocês, se cuidem, tchau.